Olá, a Embratur vai aproveitar a visibilidade proporcionada pela Jornada Mundial da Juventude para promover o Brasil internacionalmente. A ideia é divulgar o patrimônio religioso, cultural e natural do país. Este é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Tufi Micheref, diretor de administração e finanças da Embratur. Olá, Tufi, muito obrigado pela presença. Olá, prazer. Tufi, eventos como este, como a Jornada Mundial da Juventude, são prato cheio para se mostrar o Brasil aos turistas, né? Com certeza, isso vem se somar a todo o esforço que a Embratur, o governo brasileiro, vem fazendo para aproveitar a visibilidade que os mega-eventos vão proporcionar ao país, como a Copa do Mundo, a Olimpíada, a Copa das Confederações, já foi nesse sentido. Então, a Jornada Mundial da Juventude, ela vem se somar a esse esforço, a gente aproveitar esse evento que vai ter uma repercussão mundial, em torno de mais de 120 países, para justamente melhorar e apresentar melhor a imagem do Brasil no exterior. Agora, qual é a estratégia para se apresentar o turismo brasileiro aos viajantes, às pessoas que estão chegando aqui ao país? Bom, especificamente com relação à Jornada Mundial da Juventude, nós vamos realizar duas ações. Uma dela é, no Cristo Redentor, vamos instalar uma central digital, com 10 telas que estarão fazendo, passando as imagens, tanto do Rio de Janeiro, do Centro Histórico do Rio de Janeiro, como dos destinos do país, passando a informação para quem estiver visitando o Cristo Redentor. E lá, em Buenos Aires, nós estaremos com um grande palco, um evento na Praça Vaticano, em frente ao Teatro Colón, promovendo ações de promoção do Brasil, no sentido de, nesse palco, estarem se apresentando artistas, tanto argentinos quanto brasileiros, e fazendo reuniões com o trade turístico daquele país. E, claro, a razão é porque a maioria dos estrangeiros visitam o Cristo Redentor, e porque tem muito argentino participando da jornada, é isso? Com certeza, com certeza. Em uma pesquisa que nós fizemos, 92% das pessoas que visitam o Rio têm vontade de ir ao Cristo Redentor. Então, aquilo é um ícone da visitação. Então, a gente prevê, realmente, fazer esse trabalho lá, para que permita promover melhor o Brasil, e os destinos também focados nessa questão do turismo religioso. E a Argentina é o país que mais envia turistas ao Brasil. Foram quase, no ano passado, quase 1 milhão e 672 mil turistas. Então, por isso, essa promoção, além de, eventualmente, claro, o Papa ser argentino. Então, isso cria uma atração já natural, e vai permitir que a gente possa mostrar ainda mais o Brasil sobre, justamente, esses aspectos do turismo religioso, quanto também da questão natural e do aspecto histórico e cultural do país. Então, isso significa que lá na Argentina, eles também vão acompanhar os eventos da jornada e conhecer um pouco mais do Brasil. Sim, nós estamos fazendo transmissão de alguns dos principais eventos da jornada, além de transmitir ao vivo a missa de encerramento no dia 28 de julho, para aqueles que estiverem lá na praça acompanhando esse grande evento aqui no Brasil. E como é que vai funcionar o centro no Cristo Redentor? Essa central digital, numa negociação que nós fizemos com o Instituto Jornada Mundial da Juventude, nós vamos utilizar o espaço do Cristo Redentor para ações promocionais do Brasil durante os próximos dois anos. E, especificamente, durante o evento, como eu disse, nós estaremos apresentando diversos vídeos e informações dos mais diversos roteiros turísticos do Brasil, focado principalmente nessa questão do turismo religioso. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial do Turismo prevê que em torno de 600 milhões de turistas viajem especificamente em função do turismo de religião. Então, a gente quer aproveitar esse momento para justamente intensificar essas ações. O que vai ser feito? Vai ser mostrado o patrimônio religioso brasileiro? Sim, diversas ações de promoção, incluindo justamente a veiculação de vídeos dos destinos turísticos. Para você ter uma ideia, por exemplo, o Ministério do Turismo lançou um edital no ano passado para apoiar os destinos religiosos do Brasil, para justamente promover e melhorar essa imagem. E nós vamos nessa linha também mostrando esses destinos turísticos, como Aparecido, como Nova Trento em Santa Catarina e assim por diante. A ideia é fidelizar esse turista que vem para participar da Jornada Mundial da Juventude, para que ele volte outras vezes? Com certeza. É uma ação que se soma a outras que nós já fazemos, por exemplo, na América Latina, muito focado em um trabalho em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, onde nós descentralizamos recursos para que os comitês Visit Brasil, comitês de promoção do país na Argentina, na Venezuela e assim por diante, intensifiquem essas ações. Então, vem se somar isso para que justamente esses jovens que vão vir ao Brasil para esse evento possam vivenciar essa experiência e, no seu retorno, nos auxiliar nessa promoção da imagem, mostrando as belezas e, principalmente, a receptividade do povo brasileiro. E claro que vai ser divulgado também não só as belezas do Rio de Janeiro, que vai ser sede do encontro, mas também de outras regiões, como, por exemplo, Pantanal, Amazônia. Como é que vai ser feita essa divulgação? Justamente esse trabalho que vai ser feito através dos vídeos que vão estar sendo veiculados, da ação que nós estaremos fazendo também na Argentina, onde também vídeos institucionais desses destinos turísticos estarão sendo apresentados. E lá no Rio de Janeiro, o Ministério do Turismo, a Embratura, estarão em uma grande feira promovendo também esses destinos, apresentando esses destinos em parceria com os estados e com os municípios. Focada nessa questão religiosa, mas também na questão cultural e natural do país. Quer dizer, o Rio de Janeiro vai receber uma atenção especial pelo fato de ser sede do encontro? Com certeza, principalmente pela preocupação, pelo volume de pessoas que estão sendo esperadas. Para você ter uma ideia, na última jornada mundial em Madrid, foram mais de 2 milhões de visitantes de mais de 190 países. Então, a gente tem uma expectativa muito boa, já estamos recebendo informações a respeito das pessoas que já estão chegando ao país e isso estamos acompanhando para que eles possam ter uma boa estada e tenham bem acompanhados, principalmente com relação à questão da segurança. Então, dá para se ter uma previsão do impacto econômico que a jornada terá no setor de turismo? Olha, nós acreditamos que vamos ter uma elevação substancial, principalmente realmente na cidade do Rio de Janeiro e outras cidades, como a Aparecida, em São Paulo, que também receberá algumas ações da Jornada Mundial da Juventude. A gente acredita que isso vai ter um impacto muito importante na economia. Estamos vendo diversas reportagens que mostram já a geração de emprego e renda, principalmente temporária, em função da geração da confecção de camisetas, de brindes e assim por diante. Então, entendemos que o impacto na economia será substancial e, com certeza, superará em muitos investimentos que estão sendo feitos para receber esse mega evento. Em outras cidades também, a gente já tem visto pessoas visitando Salvador, pessoas que vieram de outros países para a jornada. Então, quer dizer, em outras cidades também deve haver algum tipo de impacto? As pessoas que estão chegando com mais antecedência para esses eventos pré-jornada estão aproveitando justamente para conhecer outros destinos do país, às vezes mais próximos, às vezes mais distantes, dependendo da sua capacidade financeira. O que nós estamos acompanhando justamente isso é fazendo monitoramento, inclusive, que a Embratur faz através da sua equipe, com relação à tarifa de preço de hotéis e os outros meios de hospedagem que vão acontecer e estão disponíveis daqueles que vão nos visitar. Você acabou de falar das tarifas. Vai ter lugar para todo mundo? E como é que estão os preços dos hotéis? Nós estamos monitorando, estamos acompanhando em conjunto com o Ministério. Temos uma pesquisa que é feita mensalmente para acompanhar os principais destinos do país em comparação com os principais destinos no mundo. Há sempre uma elevação em virtude da questão da oferta e da demanda, mas nós entendemos que, especificamente nesse evento da jornada, principalmente a estrutura da Igreja Católica está estruturada em cima de receber as pessoas para ficar hospedado em casas de parentes, amigos e famílias que se cadastraram para receber. Então, acredito que vai ser possível atender todos com bastante resolutividade. Essa estratégia de receber as pessoas em casa, isso aí elimina um impacto sobre a atividade dos hotéis? Não, de maneira alguma. Eu acho que há espaço para todos. O perfil do evento, ele permite esse tipo de ação. Então, mas de maneira alguma, os hotéis vão estar também, com certeza, com ocupação bastante superior à média para esse período no país e com todos, com certeza, vão sair ganhando. Vocês estão pretendendo também montar alguns centros de informações aos turistas? Como é que vai funcionar isso? Nós estamos auxiliando no processo de estruturação que o próprio Estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro já tem, com parte na parte de materiais e informações para auxiliar nesse processo. Mas essa estrutura local está de responsabilidade de cada Estado e município. Sim. E falando da responsabilidade, quais são as responsabilidades dos Estados e municípios, tanto na questão do evento, quanto na questão da divulgação do turismo, de mostrar às cidades, aos turistas? Nós apoiamos financeiramente, através de recursos de editais que nós lançamos, os Estados e os municípios, através de convênio, para que eles nos auxiliem no processo de promoção internacional do país. Então, a Embratur, o governo federal, auxilia através desse modo, liberando recursos para que eles possam desenvolver sites em outras línguas, vídeos, campanhas de promoção internacional. Tufi, muito obrigado pela entrevista. Até a próxima oportunidade. Estamos sempre à disposição. Foi um prazer. Outras informações na página do Ministério do Turismo. Para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tufi, muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa.